Eu venho esta noite Na mulher que mais eu amo ganhar carinho Sentir o sabor de um beijo da sua boca Vai ser de porta fechada e nós dois sozinhos Não quero te maltratar em momento algum Tomara que esta noite não tenha fim Eu quero depois do amor me sentir feliz Ouvindo você dizer que gostou de mim Ai amor O meu desejo é imenso Há quanto tempo que penso Neste encontro acontecer Ai amor Não vou perder um segundo Eu quero esquecer o mundo Esta noite com você Não quero te maltratar em momento algum Tomara que esta noite não tenha fim Eu quero depois do amor me sentir feliz Ouvindo você dizer que gostou de mim Ai amor Ai amor O meu desejo é imenso Há quanto tempo que penso Neste encontro acontecer Neste encontro acontecer Ai amor Ai amor Não vou perder um segundo Eu quero esquecer o mundo Esta noite com você Eu quero예iser Tchau Amém.